A família Lenovo Yoga sempre foi sinônimo de notebooks pequenos, leves, elegantes e potentes. Em 2020, o modelo S740 foi destaque na categoria de Premium Ultra Finos. E este ano, a fabricante resolveu atualizar a linha com os novíssimos Yoga 7i. Eles são muito semelhantes aos antigos, mas agora eles apresentam excelentes novidades, como os processadores Intel Core Tiger Lake de 11ª geração, a tela dobrável e o selo de qualidade Ivo da Intel. É isso aí, galera. No review de hoje, a gente vai ter um modelo Premium do tipo 2 em 1 conversível. Meu nome é Michael Thomas e este é mais um episódio de review e análise completa do canal que responde a sua pergunta, qual notebook comprar? Este em minhas mãos é o Lenovo Yoga 7i, que veio para substituir os tão amados Lenovo Yoga S740, que foram talvez os melhores notebooks dessa categoria que passaram pelas nossas mãos aqui no canal em 2020. Tem vários vídeos em que a gente fala sobre eles. Só que antes de eu continuar, antes de eu esmiuçar todos os detalhes sobre ele, eu queria te lembrar sobre os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Para o seu próprio bem. Porque através destes grupos, você fica sabendo sobre as melhores oportunidades de compra do seu notebook em primeira mão. Sempre que surgir alguma oferta, alguma promoção, algum cupom exclusivo, você vai ficar sabendo rapidamente. Assim você vai poder aproveitar antes que essa oportunidade vá embora. Um grande exemplo disso foram os modelos S740 mesmo. Teve uma época em que era quase impossível encontrá-los por aí. E mesmo assim a gente ainda encontrava algumas unidades em estoque e avisava a galera nesses grupos. Muitas pessoas aproveitaram. E era assim, questão de minutos para se esgotarem. Então fazer parte destes grupos faz com que você ganhe tempo. É de graça, qualquer pessoa pode participar e tem links de convite para você aqui na descrição do vídeo. Falando sobre o design, no nosso unboxing a gente tem mais detalhes sobre. Você pode conferir este vídeo de unboxing através dos links aqui na descrição. Em resumo, pouca coisa mudou em relação aos primos mais velhos, digamos assim, S740. O mais perceptível, obviamente, fica na dobradiça, que permite girar a tela em 360 graus. Este tipo de notebook é chamado de conversível dois em um. São quatro modos. O modo tablet, que é ideal para você fazer ilustrações, por exemplo. O modo tenda, ou display, em apresentações de slides, por exemplo. E para ver filmes. E o próprio modo notebook, como a gente está acostumado. De tamanho e peso, como você vê aí na tela, está tudo muito parecido com o Lenovo Yoga S740. Inclusive no peso, que é de pouco mais de 1,4 kg. Bem portátil. Ele é todo feito em alumínio e praticamente não apresenta flexibilidade ao pressionar a tampa. É muito bem construído. Está super aprovado. A principal mudança em relação aos antigos Yoga acaba sendo a cor. Que nessa nova versão é chamada de Slate Grey. Que é um cinza escuro mais puxado para um tom azulado. Enquanto que os S740 tinham a cor grafite, mais neutra. Sobre a tela, a principal mudança é que a dobradiça, que fica nas laterais, é bem firme. Não dá para abrir com um só dedo. Mas tem esse relevo aqui na tampa que facilita muito o encaixe da mão. A tela quase não balança. Dobradiças de qualidade superior, mais um ponto positivo. O painel é de 14 polegadas, com acabamento brilhante e resolução Full HD. De 1920x1080 pixels. Ele é do tipo IPS, como não poderia deixar de ser nessa categoria. Então não importa o ângulo que você olhar para essa tela, as cores não serão distorcidas. O brilho dessa tela fica bem na média, 300 nits. Não é assim extremamente brilhante, mas tem um brilho bacana. A webcam agora conta com um dispositivo de privacidade. Um slider que fecha a câmera e te protege de hackers que podem estar, enfim, te espionando aí. Além disso, tem um LED branco que acende ao lado da câmera quando ela está ligada. E tem ainda o infravermelho, que dá uma maior precisão no desbloqueio do seu computador via Windows Hello. A resolução continua sendo a HD de 720p. E como sempre, a gente vai testar a qualidade dessa câmera agora. Vamos ligar aqui já o bichão então. E esta é a câmera do Lenovo Yoga 7i. Tanto a imagem quanto o áudio estão sem tratamentos, para você saber bem como que é a qualidade. E nada mal, hein? Uma imagem boa. Vai dar para você fazer videoconferências com uma qualidade bacana. E também, quem sabe, gravar um videozinho ou outro para a internet. Legal. Gostei da câmera. Ah, lembrando que tem um slider também. Se você quiser, você pode fechar. E assim ninguém te vê. O teclado segue o mesmo padrão. Eu diria até que é idêntico. Ele vem no padrão ABNT2, com o CCD e os assentos que a gente utiliza no português. Sem o numérico, dedicado na direita, como é comum em notebooks de 14 polegadas. Ele é retroluminado em dois níveis de intensidade, silencioso e super confortável para longos períodos de digitação. Existem LEDs e indicadores de teclas ativas no Caps Lock e no Function Lock, ou o FN Lock. O touchpad até que é grande para um aparelho desse tamanho. É bem liso e não apresenta delays. Um bom touchpad. E ao lado dele a gente tem o leitor biométrico, para um desbloqueio mais rápido e seguro do seu computador. Entre outras funções. Uma mudança interessante é o botão de Power, que agora fica na lateral direita do aparelho. Algo que é comum nos dois em um. Bom, vamos aproveitar agora e falar das portas e conexões. Do lado direito a gente vai ter mesmo só o botão de Power, com essa iluminação, e uma conexão USB 3.2 do tipo Always On. Ou seja, ela é energizada e permite que você carregue, por exemplo, o seu celular. Mesmo quando o notebook está desligado. Do lado esquerdo, agora não existe mais aquele conector de energia redondinho. Porque a alimentação agora do notebook é feita via uma conexão USB-C. Então, essas duas entradas aqui podem ser usadas para carregar o notebook. E a novidade é que elas são do tipo Thunderbolt 4. O padrão mais novo. Super rápido. E daí, para finalizar, tem o combo de áudio, fone e microfone. E sobre as conexões USB-C Thunderbolt 4? Você sabe o que muda? Bem, vou te explicar caso você ainda não saiba. O principal diferencial é que essas conexões, em teoria, podem atingir velocidades de 40 gigabits por segundo. E o que isso traz de benefício? Bem, você pode conectar monitores externos utilizando essas belezuras. Além de te possibilitar conectar vários periféricos ao mesmo tempo, através de um hub USB. Que são aqueles dispositivos que você conecta em uma conexão USB e tem outras conexões nele. Então, você pode conectar mouse externo, teclado externo, etc. Na conectividade sem fio, a gente vai ter Wi-Fi do tipo AX ou Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Sobre a qualidade do áudio, vocês já devem ter percebido que os alto-falantes continuam posicionados para cima, nas laterais do teclado. Isso é ótimo para o som não ficar bafado, né? E tem ainda o selo de qualidade Dolby Atmos. É um som acima da média, não apresenta distorções, mas ainda poderia ser mais alto e com um pouquinho mais de graves. Mesmo assim, está aprovado. Bem, agora vamos conhecer o que o Lenovo Yoga 7i carrega por dentro. Bem, este notebook aqui é um com o código 820LW0001BR. E vem com um processador Intel Core 7 de 11ª geração Tiger Lake, que é o 1165G7. Ele tem 4 núcleos, 8 threads, que são núcleos virtuais, e 12 MB de cache. Mas tem ainda uma opção de compra que só muda o processador. Neste caso, vai ser um Core 5. A memória RAM é de 8 GB, do tipo DDR4, com 3200 MHz de velocidade. Apesar de não ser possível expandi-la, tem um detalhe bacana. Mesmo essa memória sendo soldada, ela também trabalha em dual-channel, o que permite uma performance muito melhor. Sobre upgrades, como é comum na categoria dos ultra-finos, o máximo que dá para fazer é substituir o SSD de 256 GB por um de maior capacidade. O único slot M.2 vem ocupado com um SSD da Samsung de 256 GB do tipo NVMe X4. Aí na tela agora, você está vendo o resultado do teste que a gente fez no Crystal Disk Mark. E através deste resultado, você confere ali, do lado esquerdo, as taxas de leitura, que estão boas. E do lado direito, as taxas de escrita, de gravação de arquivos neste armazenamento, que está na média. Agora, sobre processamento de vídeo. Para isso, o Lenovo Yoga 7i usa uma GPU integrada, a Iris Xe Graphics G7, com 96 unidades de execução. Não existem modelos dessa família com GPUs dedicadas, como acontecia com os antigos Yoga S740. Bem, agora vamos para os testes de desempenho em games. Exatamente, a gente jogou um gamezinho ou outro neste Lenovo Yoga. Como ele não é um notebook pertencente à categoria dos gamers, a gente fez os nossos testes na resolução HD, de 1366 x 768 pixels. E lembrando, a gente sempre faz isso com os notebooks que não pertencem à categoria dos gamers. O primeiro jogo testado foi o FIFA 2021, com 102 quadros por segundo no baixo, 75 no médio e 54 no alto. Depois foi a vez do The Sims 4, com 162 no baixo, 111 no médio e 48 no alto. GTA V também foi testado, com 52 quadros por segundo no baixo, 14 no médio e 6 no alto. Já não sendo possível jogar daí, né? No CSGO, a gente teve 102 quadros por segundo no baixo, 84 no médio e 33 no alto. Por último, a gente testou, quer dizer, a gente tentou testar o Fortnite, mas a gente teve apenas 5 quadros por segundo no baixo, 5 no médio e 3 no alto. A gente não sabe o que acontece com o Fortnite, sério. Tem equipamentos mais fracos que rodam melhor, a gente atualizou os drivers e nada feito. Fica aí o mistério. A gente fez também, como de costume, os nossos testes de benchmark, que são aqueles testes que servem para avaliar o desempenho do notebook em tarefas pesadas, como renderizações em 3D. Para conferir os resultados numéricos destes testes, é só acessar o link aqui na descrição que vai te levar até o nosso post oficial deste vídeo aqui e lá você vai ter mais detalhes. Na parte de temperaturas, o Yoga 7i se manteve na casa dos 37 graus em tarefas leves do cotidiano, o que é um bom resultado, e atingiu aí uma média de 82 graus durante tarefas mais pesadas. Que pode parecer muito, mas fica dentro ainda do que é considerado seguro para o notebook. O ar frio entra pelas grades aqui na parte de baixo do notebook e sai pela traseira, muito próximo às dobradiças. Um ponto positivo é que as ventoinhas praticamente não fazem nenhum barulho e você também não sente nenhum aquecimento aqui na região do teclado. Vale citar que no momento que a gente testou as temperaturas, estava um pouco frio aqui no sul. Então em outros lugares do país, mais quentes, poderia ser que o resultado tivesse sido diferente. Outra coisa positiva é que o clock do processador durante tarefas pesadas atingiu um pico de 4.7 GHz. Que é mesmo o limite máximo do Core i7 que vem acompanhado com o Lenovo Yoga 7i. Isso significa que nós não temos limitações de desempenho no processador. Então a gente pode realmente usufruir de toda a potência do i7. Sobre a bateria, demora cerca de duas horas para um carregamento completo. Com a tela ligada no brilho mínimo e sem usar o aparelho. A fonte é de 65 watts. De autonomia, ou seja, duração de bateria, os resultados ficam impressionantes, galera. A bateria de 4 células e 71 watts hora atingiu tempos bem acima da média do que estamos acostumados. No modo de bateria mais alto desempenho, com o brilho da tela em 100%, a gente conseguiu 8 horas e 20 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50%, a gente conseguiu 11 horas e 35 minutos. E no modo econômico, com o brilho da tela em 30%, rodando vídeos do YouTube apenas, a gente conseguiu incríveis 12 horas e 45 minutos. Pensa num teste longo. Por último, no teste de estresse do Intel Burn Test, a gente conseguiu 2 horas e 5 minutos. Ou seja, com o uso de energia no talo ali, a gente conseguiu ainda 2 horas e 5 minutos de uso do notebook. Bem, sobre os preços, eles ainda flutuam muito, mas no geral estão bem dentro das expectativas para um notebook com um nível de qualidade como esse. Como sempre, para facilitar a sua vida, a gente vai deixar aqui na descrição uma listagem com todos os modelos deste carinho aqui que foram lançados, junto com links para que você possa conferir o preço atualizado. O melhor preço atualizado. Bem, e agora, com todas essas informações, fica a pergunta mais importante. Será que vale a pena comprar o Lenovo Yoga 7i? Bem, esse ano a concorrência ficou mais acirrada, com as atualizações das linhas Acer Swift e Acer Spin, e também com os Asus Zenbooks mais novos. Outra marca que surpreendeu na categoria de ultrafinos foi a LG, com os modelos de 17 polegadas, que impressionaram bastante. Que mesmo tendo 17 polegadas, os danadinhos ainda tem quase 1kg, praticamente 1kg. São bem leves. Mas certamente, este carinha aqui entra para a lista dos recomendados nessa categoria de ultrafinos. E ele tem ainda o selo Intel Evo, que acaba também aumentando a nossa segurança. A gente já falou em outros vídeos sobre esse selo, a galera aí do canal vai deixar o link aqui no izinho, ou então aqui na descrição, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a importância desse selo. Porque basicamente a Intel só entrega esse selo para notebooks que seguem alguns padrões de qualidade que são exigidos por eles. Então, acabamento refinado, tela de boa qualidade, tamanho e peso, bateria de longa duração e também o próprio desempenho do notebook. Outra coisa que surpreendeu foi a velocidade em que ele é ligado, que ficou assim entre os mais rápidos que eu já pude testar. Bem, agora a opinião de quem mais importa, que é a sua. O que você achou do novo Lenovo... do novo Lenovo... do novo Lenovo Yoga 7i? Você gostou? Acha que é útil para você? Comente aí a sua opinião, se você compraria ou não compraria e o porquê. A sua opinião para nós é muito importante. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, se você curtiu, manifeste-se através do like e do gostei embaixo do vídeo. Custa menos de um segundinho da sua vida e para nós vale muito. Aproveite o momento também e se inscreva no canal, ative o sino, porque daí com certeza o YouTube vai te contar quando a gente postar novidades para você. Eu e o Lenovo Yoga 7i vamos ficando por aqui, mas nós do Call of Duty Book Comprar vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. Abelagem! Abelagem! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri